A Silvia fala aqui, eu quero falar sobre isso, porque parece muito fácil, é uma coisa que a gente acha que é muito fácil, não entendo como o Kiumba se pode fazer passar por um guia, e a pessoa não percebe, o que o Kiumba pretende não é o mesmo que o guia, ou pode ser? Aqui tem uma questão que é muito complicada, e tem muita gente que não aceita, a espiritualidade é sábia, mas também não é infalível, a gente tem que entender assim, e a questão aqui, gente, e óbvio que eu sei que não é a intenção da Silvia, mas as pessoas subestimam a espiritualidade negativa, a espiritualidade sombria, As pessoas subestimam a espiritualidade maligna, acham que são ignorantes porque fazem o mal, é assim como há muito tempo os espíritos de Umbanda foram tratados pelo espiritismo, é o que a gente faz com a espiritualidade negativa, a espiritualidade trevosa, a espiritualidade do mal, a gente subestima, acha que eles são ignorantes. Existem sábios dentro desse processo de maldade, não é à toa que a maldade perdura e continua até os dias de hoje, e não cessa, porque existem verdadeiros estudiosos dentro desse processo, E esse espírito sabendo adentrar a um local, e aí às vezes tem permissão, inclusive como forma de punição para o médium, pela vaidade dele, pela soberba dele, ele sabe como se manifestar energeticamente, Ou vocês acham que quem consegue trabalhar o padrão energético é só os bonzinhos? Gente, isso está muito longe de ser uma obra de ficção, está muito longe de ser uma obra de ficção. A espiritualidade ruim, a espiritualidade trevosa é muito sábia, eles estudam, eles estão se preparando, não achem que esses espíritos ruins são ignorantes, eles não são ignorantes, eles se preparam para isso, Eles têm toda uma estrutura voltada para as práticas ruins, e eles podem facilmente se passar por um guia, e o médium mal preparado, que não sabe as chaves de ligação com o seu guia, que não conhece afinidade energética e não tem o vínculo emocional com o seu guia, ele é um alvo muito fácil desses espíritos que estão preparados para manipular energeticamente. Ele pode copiar essa energia, vibrar de uma maneira similar, e o médium mal preparado não vai entender, e é por isso que tem que conhecer os guias, é por isso que tem que se preparar, é por isso que não é na internet que a gente conhece o ponto riscado, o ponto cantado, como que é o guia, o que ele faz, o que ele diz, como que ele se comporta, não é na internet, é dentro do terreiro, é todos os dias dedicando os minutos de ligação, de oração com o teu guia, para poder entender quem é ele, é assim que é, não é na internet que a gente entende quem são os guias, entende? E aí a gente acha que a espiritualidade é ruim, que os quiumbas, por exemplo, são todos ignorantes, né? O zombeteiro, por exemplo, é um espírito manipulável, esse sim, ele faz o que for mandado, agora um quiumba, que está bem preparado, ele é um mago treboso, ele é um mago das trevas, ele não é um ignorante, um qualquer. Ou então vocês acham que já não teriam sido extirpados da espiritualidade, com toda essa organização que a Umbanda tem, por exemplo. Se fosse fácil, não perdurava, entendem? É isso que eu quero que o pessoal entenda. Ah, eu não entendo como que o médium não vê. Imagina, o médium nem conhece a energia do guia dele. Ele nem sabe, ele não tem uma ligação com o seu próprio guia, ele não sabe quais são os sinais de incorporação com o seu próprio guia, entende? Então, ele não sabe como se ligar a esses guias, sabe? Tipo, ele mal conhece a espiritualidade que está com ele, como é que ele vai saber, como é que ele vai saber que é um quiumba? Ele não vai, ele não vai, o Silvia. Então, é por isso que é fácil o quiumba se passar por um guia, porque o médium não está preparado, né? E a espiritualidade de Umbanda permite que isso aconteça para que o médium aprenda uma lição de humildade, entenda que o papel dele é maior. É maior do que apenas ir incorporar. Então, o médium que está conectado naturalmente e, com o tempo, o processo, ele leva esse processo de uma maneira natural, ele vai saber quando isso acontece? Ele vai saber pela... Mesmo que o quiumba esteja fingindo, o médium, bem preparado, vai saber que está sendo manipulado. Em algum momento ele vai saber. Em algum momento. Pode ser que agora ele não saiba, mas ele vai saber. Obrigado. 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 Obrigado.